O machá, ele vem do tente, que é um chá coberto, e ele é moído em moinhos de pedra, e assim, super moído, até ficar o pó bem fininho. A técnica é linda. Eles colocam o tente no meio, naquele blocão, são dois blocões de pedra, e um blocão vai ficar rodando em cima do outro. Então ele entra, e aí ele vai sendo moído e vira, literalmente, parece um pó de arroz, verde, verde, verde. Quanto mais verde, brilhante o machá, melhor, desde o machá mais simples, até o cerimonial. Então isso, machá, diferente de um chá verde em pó. Um chá verde em pó. E você vê que a Maia aqui, obviamente, especializada em chá, conhecedora de chá, colocou chá verde em pó. Isso eu achei legal. Achei honesta com o consumidor. Totalmente. Porque tem muita gente vendendo... Que escreve machá sendo chá verde em pó, né? Que não são as empresas que produzem camélia cinense, são geralmente empresas que compram e revendem. Exato. Então, se você quer ter certeza, se você está comprando um negocinho assim, de alguma outra empresa, que aqui, no caso, a Maia também produz, ou seja, ela planta, colhe e produz, ela faz tudo. Ela é dona de todo o processo. Se você está comprando de uma empresa Y e aqui atrás, no rótulo, não está dizendo, está dizendo que é machá na frente. Aqui atrás, não está dizendo que está vindo do Japão, do China. A técnica é japonesa, mas na China também já produzem machá. Se não está dizendo que é importado, não é machá. Porque no Brasil, a gente não produz machá. Não tem todo o processo que é feito do tente, de você botar ele, de cobrir, de fazer toda aquela... Não tem isso. Tanto que o que você tem é chá verde em pó. E eu acho que só a Maia está fazendo. Eu acho que sim. É, porque a outra empresa seria a Yamamoto Toyama e eu, pelo menos, nunca vi chá verde em pó deles. Então, a Maia está fazendo para a nossa alegria, para dar acesso a gente.